Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini, e bom galera, é isso mesmo, hoje eu tô começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô mostrando minha voz, é isso aí, pela primeira vez da história do canal, né, eu tô mostrando minha voz. Aí galera, hoje eu vou estar jogando aqui com meu amigo Enzo, né, meu irmão Enzo, e o canal dele é muito legal também, então eu vou estar deixando aí na descrição pra vocês assistirem o canal dele, porque é bem legal. E hoje eu tô com o mapa aqui de Naruto, olha, tem personagenzinha aqui, principal né, aqui também tem Naruto do Shippuden, aqui tem o Sasuke, Boruto, Boruto é realmente Boruto. E hoje eu vou estar jogando aqui com o Enzo, né, a primeira partida vai ser uma surpresa, vocês vão ver de quem eu fui, então fica aí com o vídeo, porque, cara, o vídeo tá muito zica. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal